Como que é uma overdose? Eu queria primeiro saber isso. Como que é a sensação? Você passou por quantas? Eu tive nove, né? Eu tive nove overdose com parada cardíaca mesmo. De quê? De cocaína e de cocaína injetável. Como é que é a sensação? É assim, a overdose é ruim demais. Por quê? Porque você sente que você vai ter. Eu tinha um monte de convulsão devido ao uso e abuso de droga. Eu tinha um monte de convulsão. Às vezes eu tinha duas, três convulsões por dia. Então a convulsão é daquela micro parada no coração, aí depois volta e solta uma bolinha que vai pro cérebro e dá a convulsão. Pelo uso mesmo? Isso. Tá uma parada de milésimo, de milésimo de segundo, e nesse milésimo sobe uma bolinha dentro do sangue, vai pro cérebro e dá a convulsão. Então a convulsão você não sabe quando vai ter, e depois quando você volta, você volta horas depois, confuso. Mas a overdose não, a overdose é cabulosa, porque você sente e vê que você tá tendo. Primeiro que é uma sensação física, você sente que tá morrendo, cara. É verdade. Só tem, não tem como falar diferente. Mas dá o quê? Dá um apagão? Tipo assim, você acordou... O corpo vai parando. O seu corpo vai parando. Você sente que você tá em parada cardíaca, mas você ainda tá ali. Sabe? Você ainda tá ali no... Sabe igual o ladrão que toma tiro, morreu e sai correndo um quilômetro e meio? É muito bom o que você falou, sabe igual. Eu nunca morri. É, adrenalina, sabe? É tipo uma... Sobe uma adrenalina pra caramba. Muito. Fica tudo escuro. Não, e aí, cara, você começa a olhar, o seu corpo começa a ficar preto. Então você começa a ficar arrochear, suas juntas começam a escurecer, ficar roxo, escurecido, preto mesmo. E isso vai igual um termômetro, né? Então vai subindo. Então, uma tive cabulosa mesmo. Foi no banheiro de uma igreja, cara. No banheiro de uma igreja messiânica, ali no Campo Belo, que eu ia com a minha mãe falar. Eu tentei de tudo, né? Pra me livrar das drogas. Como é que faz a sua verdade? Cara, eu tomei um baque dentro do banheiro da igreja. Crack. Não, baque. Ah, baque, baque, desculpa. Injetável, cocaína injetável. E eu tava no meio... Mas meia, peraí, isso aqui é importante. Dentro da igreja do banheiro? No banheiro. Dentro do banheiro da igreja? Na igreja, cara. Mas que momento você olhou e falou, puta, Cristo, não... Eu buscava, eu buscava de todos os jeitos. Até drogado, eu buscava sair daquilo lá. Sim. Então eu procurei não só na igreja messiânica, mas no espiritismo, na igreja católica, com grandes médicos, eu procurava sempre tentar me libertar daquela porra ali, daquela escravidão das drogas que eu não conseguia. Então a minha parte física falava muito mais alto, psicológico, do que o meu querer. E, pô, fui tomar um baque dentro do banheiro, já tava lá o dia inteiro. Na missa? No dia inteiro. Não, lá é igreja messiânica. Jorei, né? Eles aplicam o jorei. E eu tava lá o dia inteiro, ficava o dia inteiro na igreja pra não ir usar droga. Aí eu acabei indo usar, dentro da igreja, e no meio do baque, eu tava injetando assim. Aí eu, pumba! Aí eu já comecei a... Eu via assim, né? Tava com a cabeça parada, mas parecia que a minha cabeça tava assim, né? Parecia que eu tava assim. Tinha aquele bonequinho dentro do carro. É, isso, mas não tava. E, meu, eu comecei a cair. Eu falava, tô tendo uma overdose. Porque eu olhava pra minha junta, tava tudo preto, chinelo, todo preto. E eu falava, senhor, eu não quero morrer assim, eu não quero morrer assim. Eu segurei num basculhante, né? Eu falava, Deus, não me deixe meu. E eu escutava um monte de risada. Eu escutava um monte de coisa cabulosa. Não é alucinação, porque não tem alucinação disso, né? Não existe alucinação. Risada da onde? Ah, cara, não sei, cara. Não sei. Eu sou um cara muito espiritualista. Entendeu? Minha mãe é espírita. Meu pai é espírita, minha mãe é evangélica, e eu sou muito ligado nessa parte de fé, de Deus, dessa coisa, assim. Sei lá, parece que você tá indo pro inferno mesmo. O inferno existe, assim, digamos assim. Puxando você dentro da igreja. É, cara, porque... Cara, tu ia morrer na igreja. Você vai pra um lado escuro, né, morrendo dessa forma. Eu acho que é exatamente pra onde que eu tava indo. E eu pedia muito adeus. Muito adeus. E eu escutava as pessoas de fora batendo na porta. O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? E eu não conseguia falar. Aí eu segurei, numa basculhante, uma hora, segurei, fiquei segurando. Aí eu caí de joelho, assim, aí eu voltei. Entendeu? Eu chorava, chorava demais. E uma outra foi em cima da moto. Eu senti que eu ia ter overdose, comecei a ficar preto, subi na minha moto pra correr pro hospital, cara. pro São Luís, que era o hospital mais perto que tinha. Aí eu tive a overdose em cima da moto, caí, acordei com o ônibus, assim, em cima de mim, o motorista fazendo respiração boca a pouco, o cobrador fazendo massagem no peito. Ninguém te reconheceu. Não, reconheceu depois, né? E mais... Quer dizer, você tava na moto? Foi duas vezes mais cabulosa. Eu senti que eu ia ter, aí eu subi na moto pra correr pro hospital. Mas pra você não perguntar? Ah, cara, eu tava com a moto, você nem pensa nisso na hora, você não tem tempo pra pensar. Ela falava, pô, eu tô aqui na... na... Sim, sim, tô 10 minutos daqui. Tô 5 minutos do São Luís ali na Santo Amaro, vou pra lá. Entendeu? Aí nem pensei. Na hora que eu comecei, eu falei, pô, aí dá, acho que dá. Aí...